O que é a galáxia? Ora, nós conhecemos que as galáxias evoluem durante a história do Universo e vão crescendo durante a história do Universo. E, ao mesmo tempo, muitas das galáxias, se não todas, têm no seu centro um braco negro supermassivo, que vai também crescendo à medida que a própria galáxia cresce. Ora, o que agora observamos é que, para galáxias que já estão muito evoluídas, no passado, ou seja, que chegaram ao fim da sua evolução e que não se espera que cresçam muito mais, o seu buraco negro central parece continuar a crescer muito para além daquilo que seria esperado pelo crescimento da própria galáxia. Portanto, o que estamos a observar é que os buracos negros no centro destas galáxias continuam a crescer mesmo quando as próprias galáxias onde eles estão param esse crescimento. e, portanto, isso levanta a possibilidade desse crescimento estar acoplado à própria expansão do Universo. Nós temos tido um problema muito grande em justificar a existência de buracos negros extraordinariamente grandes, muito próximo da origem do Universo. E temos sempre pensado que os buracos negros crescem com a junção de material novo, de gás, que está, por exemplo, numa galáxia que está à sua volta, ou então por colisões com outras galáxias e com outros buracos negros. Portanto, aí uma junção de buracos negros que leva ao seu crescimento. Ora, essas duas vias, não é fácil explicar os buracos negros que nós observamos no Universo, esses mais massivos, somente com essas duas vias de crescimento. Se, por acaso, ou aquilo que nós observamos é compatível com o crescimento dos buracos negros dá-se também através do crescimento do Universo, da expansão do Universo, isso é uma terceira via que pode ajudar a explicar porque é que existem buracos negros tão grandes já nas primeiras fases do Universo. Há outra consequência muito interessante deste estudo, que é, se de facto existe uma ligação entre os buracos negros e o Universo como um todo, no sentido de que a expansão do Universo é acompanhada por um crescimento dos buracos negros, então, nós podemos também pensar em todos os buracos negros que têm vindo a aparecer na evolução do Universo devido à morte das estrelas de grande massa. Ou seja, à medida que as estrelas vão formando, as maiores dentre elas vão explodir no final da sua vida numa explosão de supernova, mas vão deixar para trás um buraco negro que vai, então, eu assim, também contribuir para aquilo que nós vemos da expansão ou não do Universo. Ou seja, nós estamos, ao longo da história do Universo, também a criar mais buracos negros que vão determinar ou ajudar a determinar aquilo que é a expansão do Universo a larga escala. Este estudo levanta uma possibilidade muito intrigante. Ao ligar os buracos negros com a própria estrutura do Universo, e aqui uma das sugestões que é feita neste trabalho é que os buracos negros podem explicar a energia escura que sabemos que existe no Universo. Isto levanta o véu, ou pode levantar o véu, sobre uma das questões mais desconhecidas ou mais difíceis de tratar nas últimas duas décadas. O que é a natureza desta energia escura que parece hoje dominar a expansão do Universo. E, portanto, obviamente é apenas uma sugestão que até agora tinha sido já levantada a nível teórico, e, portanto, estamos pela primeira vez a revelar que existe uma indicação observacional observacional que apoia essa sugestão da ligação dos buracos negros à própria expansão do Universo, mas que levanta potencialidades muito interessantes para o futuro. Portanto, pretendemos, obviamente, observar mais destes casos, mais galáxias com buracos negros, tentar perceber muito melhor como é que se dá o seu crescimento, e tentar, assim, provar que, de facto, estes buracos negros estão ligados à expansão do Universo, e podem ser mesmo a chamada energia escura. A sugestão que é feita neste trabalho é, de facto, revolucionária. Temos estado a discutir há décadas o que é que será esta tal energia escura que, hoje em dia, aparenta dominar a expansão do Universo. Não sabemos, não temos, obviamente, a certeza que aquilo que estamos a sugerir é, de facto, o que acontece na realidade. Mas é um elemento novo que vem ajudar a esta discussão. E muito interessante, não é? E que tal se os buracos negros que nós observamos no Universo fossem os responsáveis por esta energia escura que, aparentemente, domina a expansão do Universo? Isto é uma sugestão muito intrigante, revolucionária mesmo, e veremos se, durante os próximos anos, conseguimos dar mais detalhes ou perceber melhor ainda como é que esta ligação entre os buracos negros e a expansão do Universo acontece, de facto. nós temos estado há muitos anos a tentar perceber como se dá esta evolução de galáxias no Universo e, em particular, perceber qual é a influência destes buracos negros gigantescos no centro das galáxias e como os podemos detetar em outras galáxias ao longo de toda a história do Universo. Neste estudo, em particular, olhámos para galáxias elípticas, galáxias que já chegaram ao fim da sua evolução mais dinâmica, digamos, e comparámos a massa dos buracos negros dessas galáxias no passado e hoje, portanto, galáxias que chegaram ao fim da sua vida no passado ou hoje, comparando, então, as massas dos buracos negros que elas contêm. Neste estudo, em particular, olharmos para tipos específicos de galáxias e com esta equipa internacional que já vínhamos a estudar há alguns anos e, portanto, apercebemos que havia, de facto, aqui uma diferença entre o crescimento das galáxias e dos seus buracos negros num passado mais ou menos remoto e hoje. E, portanto, isto surge de toda esta atividade para perceber, provavelmente, um dos elementos mais importantes para compreender a evolução do Universo, que são galáxias ditas ativas, galáxias onde existe este buraco negro gigantesco e que está em atividade no centro dessa galáxia. Nós vamos agora usar o telescópio James Webb para identificar possíveis sinais de que estas galáxias continuam a crescer, através, por exemplo, de interação com outras galáxias vizinhas. E, portanto, graças à incrível precisão das observações do James Webb, vai ser possível, de facto, confirmar que estas galáxias não estão a crescer por outras vias que até agora não foi possível identificar. E, portanto, o próximo passo trata-se de consolidar as observações que já efetuámos, tornar ainda mais forte esta sugestão que os buracos negros que existem no centro dessas galáxias vão crescer não devido a elementos externos, gás em cada paraígueles, a própria galáxia estar a crescer e isso levar ao crescimento do buraco negro interior, mas sim devido por exclusão de partes à própria expansão do universo. Inscreva-se Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto